Oi caraca Caraca, essa foi brava Cadê esse macaco? Eu to sentindo o cheiro dele Ele nem imagina que eu to aqui em cima Cadê você? Eu te peguei agora Iabagabadu Mutando no cavalinho Toma no soco Ai! Qualé? Toma! Toma! Ai! A minha mão! Ai! Eita! Errou! Ah, meu braço! NOOOOOOOOOO!!! NOOON!!! Não me pegou dessa vez. Não, 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 não. Opa, errou. Toma! Toma! Para, Quid, isso dói! É, você é meu. Você não é tão forte quanto parece, não é? Macau. Eu nunca vou me encurvar para você. Não é que o cara tem força? Certo. Tenha o meu respeito. Esse cara aí vai prender-se. Nunca mexa comigo. Não sofrerá as consequências. Peraí. 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 Volta aqui! Ua! 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 Obrigado.